Fala aí pessoal, boa tarde, estou aqui, Leonardo Torrezan, começando a quarta live do canal Aviadores e Aeronautos, e hoje eu trouxe um tema aí que ele é um pouco polêmico, um pouco polêmico, um pouco complicado às vezes até de entender, e aí fica aquela questão, o altímetro está apontando mais do que o real, está apontando menos do que o real, está apontando realmente o real, o que está sendo apontado aí pelo altímetro no momento em que a gente está voando, e a gente sabe que isso vai depender da pressão, vai depender da temperatura, e em virtude desses problemas aí que a gente, problema não, em virtude dessas dificuldades aí que a gente acaba criando ao longo do curso de PP, eu resolvi fazer para vocês, deixa eu aumentar o meu rosto aqui, resolvi fazer para vocês essa live simuladão aí, e com essa live eu espero criar uma metodologia aí para ajudar todos vocês a resolver essas questões de altimetria aí que são sempre presentes na banca da ANAC, né? É um pouco confuso esse conceito, mas depois que a gente aprende, depois que a gente realmente começa a fazer aí algumas questões, pega a prática, fica muito mais fácil. O Abdel já entrou aí, fala aí Abdel, tudo beleza? Está conseguindo me ouvir bem aí? O áudio está bom? O vídeo está bom? Como que está aí a questão? Se eu puder responder aí, eu agradeço. Eu fiz uma seleção de 10 questões do livro Meteorologia para Pilotos, tá? Esse livro é do autor Darcy Bansi, todas as questões foram tiradas de lá, e eu vou fazer a correção detalhada aí dessas questões, para que vocês entendam aí conceitualmente como é que vai funcionar a nossa live, tá bom? Então, já foram feitas aí três lives anteriores, e essa é a quarta aí agora com o tema de meteorologia e a barra navegação, né? Porque é cobrado um pouco em meteorologia e cobrado um pouco em navegação também, essas questões de altimetria. Então, eu vou projetar só a tela aqui agora, e a gente vai dar início à nossa live aqui do Aviadores Aeronautas a respeito de altimetria. E aí, a primeira questão que nós vamos ver aí é, uma aeronave no nível de voo 1,00, flight level 100, sobrevoa uma região cuja pressão ao nível do mar é de 1022 hectopascais. Opa, só um minutinho. 1022,2 hectopascais. Nessas condições, o altímetro da aeronave apresenta Erro de indicação para menos, erro de pressão para menos, erro de indicação para mais, ou nenhum erro altimétrico. Então, a primeira coisa, quando a gente pegar uma questão de altimetria, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar primeiro o nível do mar, tá? Coloquei o nível do mar. A pressão no nível do mar, a pressão real no nível do mar, é de 1022 hectopascais. Depois que eu tiver colocado a pressão do nível do mar, nós vamos desenhar o nível de pressão padrão. Neste caso, o nível de pressão padrão, ele está acima do nível do mar. Como que eu sei que ele está acima? Por causa da pressão. Se a pressão do nível do mar é maior, a gente está mais próximo da superfície. Se a pressão do nível do mar fosse menor do que a pressão padrão, esta pressão padrão aqui, de 1013,2 hectopascais, vocês têm que saber, tá? 1013,2 hectopascais é o nível de pressão padrão, também conhecido como QNE. E como este valor é menor do que a pressão do nível do mar, então eu sei que a pressão padrão vai estar acima aqui neste caso. Depois que eu coloquei os dois níveis, o nível real do mar e o nível de pressão padrão, eu vou colocar a minha aeronave que está voando no flight level 1,00. Se a minha aeronave está voando nível de voo, significa que o meu altímetro obrigatoriamente está ajustado na QNE, tá? Ele está ajustado em 1013,2 hectopascais. E a altitude que está sendo medida é a altitude de pressão. E a altitude de pressão, ela é medida em relação ao nível de pressão padrão, que é este nível de pressão aqui, ó. Então, eu estou a 10 mil pés acima do nível de pressão padrão. Só que a minha altitude verdadeira, ou indicada, né, depende da situação, neste caso aqui, a verdadeira é igual à indicada porque ele não trouxe nenhuma informação de temperatura. Como ele não trouxe nenhuma informação de temperatura no nível de voo aqui, significa que a temperatura é a padrão ISA, tá? A gente vai considerar dessa forma. E aí o erro de temperatura não vai existir, só vai existir o erro de pressão. E a altitude verdadeira, essa sim, ela vai ser em relação ao nosso nível do mar aqui, né? E nós vemos que a altitude verdadeira, ou indicada, neste caso, ela é um pouco maior do que a altitude de pressão. Então, vamos tirar algumas conclusões. Se o meu altímetro está ajustado em QNE, está apontando 10 mil pés, e a minha altitude verdadeira é maior, então significa que eu tenho um erro de indicação no meu altímetro, para menos, né? Aqui teria o nosso erro teórico de pressão, que o erro de pressão nada mais é do que a diferença de nível entre o nível de pressão padrão e o nível real do mar. Só que, como está ajustado em QNE, ele está apontando 10 mil, mas a altitude real é maior do que 10 mil, tá? Eu não preciso calcular para resolver essa questão. Eu só preciso entender o conceito. O altímetro indica 10 mil pés, pois está ajustado em QNE, voando o nível de voo. Mas a altitude verdadeira é maior do que 10 mil pés. Logo, a indicação é menor do que a real, tá bom? Então, a resposta dessa questão aqui vai ser a alternativa alfa. Lembrando que, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão aí, vocês poderiam mandar aí no chat, tá? Pode mandar aí, porque eu vou estar tentando esclarecer da melhor maneira possível. Isso, exatamente. É o erro, é o erro, está maior, né? Só que a indicação é para menos. Ele está indicando menos que a realidade. Exatamente, Abdel, é isso aí mesmo. Conceitualmente está correto o seu pensamento. Próxima questão. Uma aeronave sobrevoa uma região no nível de voo 050, com a pressão ao nível do mar de 1.008,2 hectopascais. Conclui-se que o altímetro apresenta A, erro de indicação para mais. B, indicação de 4.850 pés. Essa daqui a gente já sabe de cara que está errada, né? Se eu estou voando o nível de voo, o altímetro está ajustado em QNE e ele está apontando 5.000 para mim. Então, ele não vai apontar a indicação de 4.850 pés. Isso não vai acontecer. Erro de indicação para menos, isso pode ser. Indicação de 5.150 pés. Também não. Se eu estou voando o nível de voo, ele está apontando 5.000 porque o altímetro está ajustado na QNE. Isso tem que estar claro. Falou nível de voo, o altímetro está ajustado na QNE. Então, de cara, nós já vamos eliminar a B e a D. E aí, como eu expliquei para vocês, primeira coisa que nós vamos desenhar, o nível do mar e colocar a pressão. Então, o nível do mar é 1.008,2 hectopascais. Só que agora, o que vai acontecer? A pressão padrão está mais abaixo do que o nível do mar. Por quê? Porque é maior. Quanto maior a pressão, mais abaixo. Quanto menor a pressão, mais alto vai ser o nosso nível. Então, neste caso aqui, temos uma pressão de 1.008,2 hectopascais e a pressão padrão está aqui de 1.003,2 hectopascais. E aí, vamos entrar naquela questão. Temos a nossa aeronave voando aí no Flight Level 050. Lembrando que nível de voo é em relação ao nível de pressão padrão. É este nível aqui e não ao nível do mar. Então, nós temos uma altitude e pressão, que é a mesma coisa que nível de voo, de 5.000 pés. Como a altitude e pressão é de 5.000 pés, significa que a altitude verdadeira ou indicada aqui, ela vai ser menor do que 5.000 pés. Então, vamos chegar na mesma conclusão aqui que chegamos no anterior. Mesma não, uma conclusão oposta do que o anterior. Aqui temos o erro de pressão, que é a diferença entre a pressão do nível do mar aqui e a pressão padrão, que vai gerar essa diferença de altura aqui, de altitude. Bom, vamos avaliar. O altímetro está apontando 5.000, só que a altitude verdadeira, que é em relação ao nível do mar, que é em relação a QNH, é menor do que 5.000 pés. Nós vemos aqui pelo tamanho da seta, o tamanho dessa cota. Então, o altímetro indica 5.000 pés, pois está ajustado em QNE, voando nível de voo. Mas a altitude verdadeira é menor do que 5.000 pés. Logo, a indicação vai ser maior do que a real. Ele está apontando 5.000, mas na realidade não é 5.000 que eu estou voando. Eu estou voando menos do que 5.000 em relação ao nível do mar. E aí, neste caso, a questão vai ter a resposta alternativa alfa. Indicação para mais. E realmente, a altitude real é de 4.850 pés. Lembrando que a cada 1 hectopascal, a gente vai ganhar 30 pés. Como tem 5 hectopascais, teria 150 pés de diferença aqui. Agora nós vamos para a questão 3. Questão 3. Uma aeronave sobrevoa um aeródromo na altitude de pressão de 10.000 pés, ou nível de voo 1.00. É a mesma coisa. O QNH no momento de sobrevoo é de 1.007,2 hectopascais. E a elevação do aeródromo é de 3.000 pés. Com bases nessas informações, pode-se afirmar que a altura do voo. Tomem cuidado com essas questões de altitude, altura, elevação. Ele quer saber a altura. A altura é em relação ao aeródromo. Então não vai calcular isso daqui em relação ao nível do mar e em relação ao nível padrão. Vai dar problema. É altura. Altitude e pressão em relação ao nível padrão. Altitude verdadeira, ou altitude indicada em relação ao nível do mar. E altura em relação ao nível determinado, que normalmente é um aeródromo. E aí a resposta vai ser 3.000 pés? Será? 6.820 pés? 7.000 pés? Ou 7.180 pés? Uma dessas daí tem que ser a nossa resposta. Então, primeira coisa, antes de tudo, colocamos o nível do mar com a pressão do nível do mar. 1.7,2 hectopascais. E aí nós vamos, depois de colocar o nível do mar real, vamos colocar a nossa QNE. O nível de pressão padrão, QNE, é de 1.013,2 hectopascais. Como ele é maior do que a pressão do nível do mar, então ele vai estar abaixo do nível do mar aqui. Vai estar abaixo do nível do mar na realidade. E aí colocamos a nossa aeronave voando no nível de voo 1.00 ou 10.000 pés, que é a mesma coisa, em relação ao nível de pressão padrão. Porque altitude e pressão é em relação ao nível de pressão padrão. Temos, então, 10.000 pés aqui em relação ao nível de pressão padrão. E a altitude verdadeira, nós já sabemos também que vai ser menor do que 10.000 pés. Por quê? Porque o nível do mar está aqui, acima do nível de pressão padrão. E esta cota é menor do que essa daqui da altitude de pressão. E aí nós temos o erro de pressão aqui, computado entre o nível do mar e o nível de pressão padrão. E nós temos aqui um aeródromo. O nosso aeródromo, segundo informações da questão, ele tem uma elevação aqui de 3.000 pés. Foi citado aqui no problema. E tem em relação ao nível do mar. Lembrando que a elevação do aeródromo não é em relação ao nível padrão. É em relação ao nível do mar. E ele tem 3.000 pés aqui. Então, se daqui até aqui tem 3.000 pés, essa cota eu não sei quanto que vale. E essa altura é o que eu quero saber. A altura é o nível de voo em relação aqui ao aeródromo. Então, agora nós vamos calcular. Eu sei que a altitude verdadeira menos essa elevação aqui vai me dar altura. Concordam com esse levantamento matemático que eu fiz? A altitude verdadeira é igual a altura mais elevação. Jogo a elevação para o outro lado, altitude verdadeira menos elevação vai dar altura. Subtrai 10.000 de 3.000? Não, a gente não pode fazer isso, Abdel. Sabe por quê? Porque se a gente subtrair 3.000 de 10.000, temos 10.000 aqui, só que o 3.000 está aqui. Então, teria que subtrair a altitude verdadeira de 3.000, não a altitude pressão de 3.000. Se a gente fizer isso, a gente vai calcular errado. Não é a C a resposta, tá bom? Não é a C a resposta. Por quê? Porque o erro de pressão mais a elevação mais a altura tem que dar 10.000. Não a altura mais a elevação dá 10.000. Não é isso que está acontecendo conceitualmente. Então, dando continuidade aqui à nossa questão, altitude verdadeira vai ser igual a altitude pressão mais o erro de pressão mais o erro de temperatura. Isso daqui é a fórmula que o problema nos dá, o autor dos livros nos dá. O erro de temperatura nós vamos considerar nulo. Por quê? Porque ele não deu nenhuma temperatura aqui no nível de voo. Lembrando que o erro de temperatura é ocasionado pela variação de temperatura em relação à temperatura ISA padrão. Só que neste caso, nós não temos nenhuma temperatura aqui. Então, nós consideramos que a temperatura no nível é a temperatura padrão. E aí, se eu pegar, então, a altitude pressão e o erro de pressão, isso daqui, e jogar aqui em cima, no lugar da altitude verdadeira, vai ter altitude pressão mais erro de pressão, certo? Esta parte aqui, altitude pressão mais erro de pressão, é igual à altitude verdadeira. Menos a elevação vai ser igual à altura. O erro de pressão nós calculamos por 30 vezes a QNH menos a QNE. Então, altitude pressão, 10.000 pés, mais 30 vezes, 1.007,2 menos 1.0013,2, calculando o erro de pressão aqui, menos o 3.000, que é a elevação, agora sim vai estar a minha altura. Isso vai ser a minha altura. Então, 10.000 menos 180, que é o erro de pressão, menos a elevação, agora sim vai dar a altura. E a nossa altura vai ser de 6.820 pés. Conseguiu entender aí, Abdel? Você que acabou levantando aí, se eu subtraria 10.000 de 3.000? 3.000 de 10.000, na verdade, né? Não é dessa forma que a gente faz essa questão, tá? Bom, beleza, então. Show de bola. Então agora aí, caso alguém tenha mais alguma dúvida, pode ir mandando no chat aí, que a gente se prontifica a responder. Quarta questão aí, uma aeronave que sobrevoa uma região no nível de voo 070, onde o QNH no momento é de 1.002,2 hectopascais, encontra-se na altitude, pressão de 6.670. Olha aqui, se o nível de voo é 070, a altitude e pressão é 7.000 e a altitude e pressão não é 6.670. Então isso aqui já está errado, logo de cara. Nível de voo e altitude e pressão é a mesma coisa. Altitude verdadeira de 7.000 pés, será? Altitude e pressão é 7.000 pés, a QNH é de 1.002,2 hectopascais. Então já tem erro de pressão. Então a altitude verdadeira não vai ser igual à altitude de pressão, tá? A gente já poderia desconsiderar essa daqui também, logo de cara. Verdadeira de 6.670 pés? É possível. E pressão de 7.330 pés? Olha aqui, ó. Se o nível de voo é de 7.000 pés, a altitude e pressão também é de 7.000 pés. Então isso também está errado. De cara aqui, só por questão de eliminação conceitual, a gente já pode eliminar a A, B e a D, né? A resposta dessa questão é a C. Mas nós vamos calcular aqui pra vocês entenderem. Então, como sempre aí fazendo o método, coloco o nível do mar e a pressão do nível do mar. A pressão do nível do mar é 1.002,2 hectopascais. Depois que eu coloquei o nível do mar e a pressão do nível do mar, eu vou colocar o meu nível de pressão padrão aqui, né? Como o nível de pressão padrão tem uma pressão maior do que o nível do mar, ele vai ficar abaixo do nível do mar. Pressões maiores, mais abaixo. Pressões menores, mais acima. Sempre. E aí temos a aeronave voando no flight level 070, que é a mesma coisa que a altitude e pressão de 7.000 pés. Então, a altitude verdadeira, ela vai estar aqui, né? Entre o avião e o nível do mar, que é menor do que o nível de pressão padrão, e a gente já sabe que vai ser menor do que 7.000 pés. E nós temos aqui um erro de pressão computado. Voltando àquela fórmula lá do autor do livro, altitude verdadeira, nada mais é do que altitude e pressão, corrigida para o erro de pressão e o erro de temperatura, né? Onde o erro de pressão e temperaturas somados também são chamados de erro combinado. O erro de temperatura aqui, de zero graus, de zero graus não, é zero. Por quê? Porque o exercício não fez nenhuma consideração de temperatura. Se ele falou que ele está voando em um determinado nível de voo e não falou nada de temperatura, nós vamos entender que a temperatura do local de voo é igual à temperatura ISA do nível. É isso que nós vamos entender. Então, o erro de temperatura aqui, eu vou considerar nulo. Então, a altitude verdadeira vai ser 7.000 mais o meu erro de pressão aqui. Só que nesse caso, o erro de pressão vai ser negativo, né? Quando você tem QNH menor do que QNE, erro de pressão negativo. Então, o erro de pressão é 30 vezes QNH menos QNE. Computando aqui, a altitude verdadeira vai ser 10.000 pés mais 30 vezes 1.002 menos 1.013,2 aqui. Fazendo essas contas aí, nós vamos chegar que a altitude verdadeira que este avião está voando é de 6.670 pés, tá? Então, a resposta dessa questão é alternativa à Charlie. Como eu falei para vocês, fazendo apenas uma análise, a gente já conseguiria resolver sem calcular, mas é bom fazer o cálculo para esclarecer também isso daí. Questão 5 agora. Chegamos aí na metade da nossa live, lembrando que vão ter 10 questões, e isso vai ficar registrado aí também, caso você queira usar para consulta depois. Uma aeronave sobrevoa a 5.000 pés de altura, um aeródromo cuja elevação é de 1.170 pés. A QFE, ó, QFE não é QNH agora e nem QNE, é QFE, QFE conhecido como nível de pressão reduzida, normalmente quem voa QFE é quem voa planador, tá? Planador normalmente usa o QFE. O restante acaba usando QNH e QNE mesmo. A QFE no momento do sobrevoo é de 970,2 ectopascais. Com base nessas informações, sabe-se que a referida aeronave estará na altitude de pressão de 5.000 pés, 6.050 pés, 6.170 pés, ou 6.290 pés. Primeira coisa, vamos desenhar sempre o nível do mar. O nível do mar, ele está aqui, é a nossa QNH, e nós não temos a pressão que o exercício não nos deu. E aí nós temos um avião, e outra questão que o exercício deu, que a diferença de nível entre o aeródromo e o nível do mar é de 1.170 pés, e a pressão do aeródromo aqui é de 970,2 ectopascais. E a altura de voo, ou seja, quanto ele está voando acima do aeródromo, vai ser 5.000 pés, tá? 5.000 pés de altura. Falou altura em relação ao aeródromo. Isso tem que estar na cabeça de vocês, tá? Altura em relação ao aeródromo. E aí, a altitude verdadeira, a gente vê aqui, que é menor do que 6.170 pés, na verdade não é menor não, tá? É em torno de 6.170. Deixa eu só fazer uma alteração no slide, a gente acaba copiando um monte de slides para usar de padrão nos próximos, e aí acaba acontecendo essas coisas. Espera aí. Agora sim. Pronto. Então agora nós vamos calcular primeira coisa antes de tudo. Quanto que é a nossa QNH, tá? A elevação é 30 vezes QNH, não menos QNE, mas agora menos QFE, ó. Essa formulinha vocês podem guardar também. 30 vezes a diferença entre a QNH e a QNE, peraí só um minuto. Peraí que agora vai... Apareceu para vocês de novo aí, pessoal? O slide está aparecendo? Ah, beleza. Obrigado, então. Vou continuar aqui. A elevação é 30 vezes a QNH menos a QFE. Então, a elevação aqui é 1170 pés, e eu jogo meu 30 dividindo aqui. Vai ser igual a QNH menos a QFE. E com isso nós vamos descobrir que a QNH é 1.009,2 hectopascais, tá? Então, se a QNH é 1.009,2 hectopascais, o nível de pressão padrão vai estar um pouco mais abaixo aí da nossa QNE. Da nossa QNH, né? O nível de pressão padrão QNE vai estar um pouco abaixo da QNH. E a altitude de pressão que ele quer é a altitude em relação a este ponto aqui, ó. A diferença entre o nível de voo do avião e o nível de pressão padrão. E isso vai ser computado através do erro de pressão. Aqui está a nossa altitude de pressão que nós queremos. Então, altitude verdadeira é altitude de pressão mais erro de pressão, mais o nosso erro de temperatura. O erro de temperatura é nulo. Por quê? Porque não foi dada nenhuma informação a respeito da temperatura no nível de voo. Então, nós vamos considerar que a temperatura ISA é igual à temperatura local. A altitude verdadeira é a altitude de pressão mais o erro de pressão. A altitude verdadeira nós temos aqui que é 6.170 pés, vai ser igual à altitude de pressão mais o erro de pressão. O erro de pressão, agora sim, nós vamos calculá-lo, é 30 vezes QNH menos QNE. O erro de pressão aqui, nós já sabemos que é negativo, né? Quando o nível de pressão padrão está abaixo do nível do mar, o erro de pressão é negativo. Quando o nível de pressão padrão está acima do nível do mar, o erro de pressão vai ser positivo. Fazendo as contas aqui, o erro de pressão é de menos 120 pés. Tomem cuidado agora para não pegar esses 6.170 e tirar 120, porque não é isso, né? Ele está negativo aqui desse lado. Então, 6.170 pés vai ser altitude de pressão menos 120. Jogando 120 por outro lado, a altitude de pressão aqui é de 6.290 pés. Alternativa delta aqui vai ser a resposta desta questão. Sexta questão aí da nossa live, considerando altitude e pressão de 6.000 pés, temperatura externa de menos 2 graus Celsius e QNH de 1.006,2 hectopascais, a altitude verdadeira da aeronave será de 6.090 pés? 5.670 pés? 5.910 pés? Ou 6.330 pés? Vamos calcular para descobrir. Primeira coisa, coloco o nível do mar aí com a pressão do nível do mar também. O nível do mar aí tem 1.006,2 hectopascais. E aí eu faço aquela pergunta, é maior ou é menor o nível de pressão padrão em relação ao nível do mar? É maior. Então ele vai estar abaixo do nível do mar, o nosso nível de pressão padrão. E aí temos a nossa aeronave voando no flight level 060, só que agora nós temos a temperatura local de voo. Então agora nós vamos ter erro de temperatura computado também na questão altimétrica. Não pode considerar mais zero. E aí a altitude e pressão é de 6.000 pés, tá? A altitude e pressão em relação ao nível de pressão padrão aqui, tá aí 6.000 pés acima do nível de pressão padrão, ele quer a altitude verdadeira. E aí você me pergunta, a altitude verdadeira é realmente menor do que 6.000? Se a gente for considerar de cara só o erro de pressão, vai ser menor do que 6.000. Mas agora tem o erro de temperatura que a gente também vai precisar estar computando aí pra saber. Temos o erro de pressão e o erro de temperatura vinculado aí à temperatura externa do local. Então vamos primeiro de tudo. Calcular a temperatura ISA no nível de voo 0,60, tá? Eu perco 2 graus a cada 1.000 pés. Em 6.000 pés eu vou perder 12 graus, fazendo a regra de 3. Então a temperatura ISA no nível 6.000 é a temperatura ISA no nível do mar menos o X que eu calculei aqui. Temperatura ISA no nível do mar, isso também tem que estar na cabeça de vocês. 15 graus Celsius, tá? Tem que saber, isso tem que lembrar. E aí menos os 12, vai ter que a temperatura ISA no nível 6.000 é de 3 graus Celsius. E aí vamos calcular agora a altitude verdadeira. A altitude verdadeira é a altitude de pressão mais o erro de pressão mais o erro de temperatura agora que não é zero. Por quê? Porque foi dada uma condição de temperatura pela questão. Erro de pressão é 30 vezes a QNH menos a QNE. Então o erro de pressão vai ser 30 vezes 1.006,2 menos 1.013,2 hectopascais e aí isso daí vai dar 210 pés negativos. E o erro de temperatura vai ser a temperatura local menos a temperatura ISA no respectivo nível vezes 0,4 vezes nível de voo. Nível de voo aqui, Flight Level, FL é realmente o nível de voo, tá? É 0,60. Você não vai converter isso para 6.000 e jogar aqui. Você vai usar o nível de voo. Como o nosso nível de voo é 0,60 nós vamos usar aí o 0,60 também. E aí deu menos 120 pés. Então altitude e pressão é altitude verdadeira vai ser altitude e pressão mais o erro de pressão mais o erro de temperatura. E fazendo toda essa conta aí nós vamos chegar aí que a altitude verdadeira da aeronave vai ser de 5.670 pés e a resposta dessa questão vai ser a alternativa Bravo, tá? Alternativa B aí da sexta questão. Sétima questão agora. Considerando o nível de voo 1,2,0. Temperatura de menos 13 graus Celsius. QNH de 1.023,2 hectopascais. Tem-se altitude e pressão de 11.700 pés? Bom, se o problema falou que o nível de voo é 1,2,0 eu já sei que a altitude e pressão é 12.000. Então a A não é a resposta de cara. Altitude indicada de 12.492 isso aí a gente vai ter que calcular. Agora não dá para saber direto. Altitude e densidade de 12.400 isso aí a gente consegue calcular também. Pode ser uma possível resposta. Altitude verdadeira de 12.108 pés? Essa também a gente consegue calcular. pode ser também uma possível resposta. A A a gente já elimina logo de cara aí porque altitude e pressão é 12.000 pés só pelo enunciado do problema. E aí a primeira coisa que nós vamos fazer vamos desenhar o nível do mar colocando a pressão do nível do mar aqui de 1.023,2 hectopascais. Só que agora a pressão do nível do mar é maior do que a pressão padrão. Então o nível de pressão padrão está acima do nível do mar e não mais abaixo. sempre vai estar dependendo do problema aí nessa variação. Então nós temos aqui o nível de voo no 2.0 e a temperatura verdadeira externa aí de menos 13 graus. O true air speed true air temperature na verdade de menos 13 graus Celsius. A altitude e pressão é de 12.000 pés em relação ao nível de pressão padrão. Isso é o conceito de altitude e pressão. Então a altitude verdadeira ela é maior que 12.000 pés? Se a gente for considerar só o erro de pressão nós falaremos que sim mas agora nós temos também um erro de temperatura. Então não dá para saber se realmente é maior do que 12.000 pés. Precisamos calcular. Então primeira coisa antes de tudo vamos descobrir qual que é a temperatura ISA neste nível de voo aqui 1.000 a 2.0 1.000 pés a cada 2 graus para 12.000 pés x graus fazendo a conta aí nós vamos perder 24 graus quando subir 12.000 pés a temperatura ISA no nível de voo 12.000 vai ser a temperatura ISA no nível do mar menos o x fazendo aí as contas da questão nós vamos ter que a temperatura ISA com 12.000 pés aqui é de menos 9 graus então nós já temos uma diferença entre a temperatura externa local e a temperatura ISA e existe um erro de temperatura ele não pode ser considerado zero altitude verdadeira vai ser a altitude de pressão mais o erro de pressão mais o nosso erro de temperatura aqui aquela fórmula base esta formulinha aqui também tem que decorar e tem que saber como que calcula cada um aqui dos erros erros de pressão e erro de temperatura lembrando que com o computador de voo você consegue calcular também mas ele não tem muita precisão normalmente a NAC quando ela te põe esse tipo de questão ela não quer muito que você use o computador de voo ela prefere que você calcule mesmo para dar o resultado exato nós temos aqui o erro de pressão é 30 vezes a QNH menos a QNE e o erro de pressão aqui vai ser então de 300 pés então só pela pressão eu já voaria 300 pés acima do que eu vou em relação a altitude de pressão o erro de indicação então aqui pela pressão só já estaria para menos e aí agora nós vamos calcular o erro de temperatura que é o segundo fator aí da questão a temperatura local menos a temperatura ISA no nível vezes 0,4 vezes o nível de voo fazendo as contas aqui lembrando que nós vamos usar aqui no FL o nível de voo mesmo que é 1,2,0 não vai converter isso para a pressa então menos 13 que é a temperatura externa menos menos 9 a temperatura ISA é menos 9 então não é menos 9 é menos e menos isso aqui vai dar mais esse resultado aqui vai dar menos 4 vezes 120 480 vezes 0,4 aí vai dar menos 192 pés esse é o resultado aqui do erro de temperatura e aí altitude verdadeira é altitude de pressão mais o erro de pressão mais o erro de temperatura fazendo todas essas contas aí nós vamos ter que a resposta dessa questão é a resposta D tá é a resposta dessa questão aí então é 12.108 pés altitude verdadeira e aí você me pergunta ah você não calculou altitude e densidade e nem a indicada não calculei tá não calculei porque a resposta a primeira que eu ia calcular é a verdadeira e acabou batendo a resposta então depois eu conferi no gabarito vi que estava certo acabei não calculando mas altitude e densidade dessa questão aqui é como que a gente calcula é altitude e pressão mais 100 vezes a temperatura menos a temperatura ISA tá a diferença entre a temperatura e a temperatura ISA é menos 4 então a gente perderia 400 pés aí né então de 12.000 iria para 11.600 pés aqui altitude e densidade tá caso vocês tenham a dúvida aí de quanto seria a altitude e densidade seria de 11.600 pés e a altitude indicada é a altitude e pressão mais o erro de pressão né então a altitude e pressão é 12.000 o erro de pressão é 300 então a altitude indicada né a indicada pelo instrumento seria de 12.300 pés e não 12.492 tá bom então aí só de só de de complementação aí da questão esses seriam os valores de densidade altitude e densidade altitude indicada do nosso exercício questão 8 agora considerando-se a elevação de um aeródromo de 3.000 pés e a temperatura do ar mais 20 graus altitude e densidade será 3.500 pés 4.000 pés 4.100 pés 4.400 pés nós temos aí 1.000 pés perdidos 2 graus celsius cada 2 graus celsius que eu vou perder eu vou ter que subir 1.000 pés então para perder 3.000 pés eu vou perder x vou perder 6 graus celsius aí quando eu subo 3.000 pés a temperatura isa com 3.000 pés vai ser a temperatura no nível do mar menos o x a temperatura isa vai ser 15 graus menos 6 graus portanto a temperatura isa vai ser de 9 graus celsius aí né a temperatura isa com 3.000 pés e aí eu coloquei aqui para vocês o nível de pressão padrão junto com o nível do mar quando o exercício não informar nada a respeito de QNH ou QNE e ele te der uma elevação a gente vai considerar que o nível de pressão padrão tá e o nível do mar isso para o cálculo de altitude e densidade tá só para o cálculo de altitude e densidade ele está no mesmo nível tá a elevação e o nível de pressão padrão é o mesmo a QNH é a mesma que a 1013,2 hectopascais e aí nós temos no nosso aeródromo aqui tá só um minutinho que não tem pressão também peraí temos o nosso aeródromo aqui uma elevação de 3.000 pés ou seja com 9 graus celsius eu decolaria mais ou menos aí um pouco antes mas como eu tenho 20 graus celsius eu vou ter que correr mais pista para decolar é como se eu estivesse decolando de um aeródromo que eu estou mais alto esse é o conceito de altitude e densidade devido ao aumento de temperatura devido ao aumento gradativo da minha temperatura eu vou ter que percorrer mais pista para decolar é como se eu tivesse uma pressão do ar menor e aí altitude e densidade é altitude e pressão corrigida para o erro de temperatura considerado então altitude e densidade vai ser 300 3.000 mais 100 vezes 20 menos 9 graus 20 temperatura local temperatura is aí é 9 graus e aí vai dar 11 com isso altitude e densidade é de 4.100 pés aí dessa questão está calculado mais um exercício agora a questão 9 uma aeronave sobrevoa numa região no nível de voo 1.2.0 onde a temperatura externa é de menos 20 graus Celsius terá altitude e densidade em centenas de pés de 149 131 109 ou 105 lembrando que a resposta aqui agora ele quer em centenas de pés ele não quer em pés então você vai pegar o valor em pés e dividir por 100 nada mais do que isso para achar a resposta da questão e aí nós temos o nível de pressão padrão que é praticamente igual ao nível do mar mas por que eu coloquei agora só o nível de pressão padrão porque a altitude pressão é em relação ao nível de pressão padrão então a gente já sabe aqui que é em relação a ele que nós temos que calcular o flight level é 1.2.0 temperatura externa é de menos 20 graus Celsius eu perdi 2 graus para cada mil pés que eu subo para 12 mil pés eu vou perder x graus então eu vou perder 24 graus subindo 12 mil pés a temperatura lisa com 12 mil pés vai ser a temperatura lisa no nível do mar menos o que eu vou perder e aí nós vamos descobrir que a temperatura a isa e a 12 mil pés é de menos 9 graus fazendo o cálculo agora da altitude e densidade que é o que? altitude e pressão mais 100 vezes temperatura menos temperatura a isa a 12 mil pés 12 mil mais 100 vezes menos 20 menos menos 9 tá? menos e menos aqui então vai dar mais 9 esse resultado que vai dar menos 11 depois fazendo as contas nós vamos ter 12 mil mais 100 vezes menos 11 menos 1100 aqui que vai dar 10.900 pés se a altitude e densidade é de 10.900 pés então em centenas de pés vai ser 109 eu corto 2 zero aqui divido por 100 a resposta dessa questão vai ser a alternativa Charlie chegamos aí finalmente na última questão da nossa live simuladão hoje de altimetria um helicóptero encontra-se pousado no topo de um edifício de 600 pés de altura sabemos que o edifício encontra-se em uma cidade situada dos 2400 pés de altitude e a QNH do momento é de 1021,2 hectopascais altitude e pressão do helicóptero é de 2400 pés 2760 pés 3000 pés ou 3240 pés então primeira coisa que a gente já sabe de cara nível do mar está lá embaixo e aí o nível de pressão padrão vai estar um pouco acima porque a pressão no nível do mar é maior do que a pressão no nível de pressão padrão e aí nós temos a nossa cidade aqui eu coloquei a linha da cidade e a cidade tem uma elevação de 2400 pés elevação é em relação ao nível do mar real e não em relação ao nível padrão isso tem que lembrar também vou sempre reforçar esses conceitos e aí nós temos um edifício que tem uma altura de 600 metros e um helicóptero e um helicóptero é o nosso helicóptero carismático pousado no heliponto em cima do edifício nós temos então aqui um erro de pressão nós temos que a altitude indicada altitude indicada que é em relação ao nível do helicóptero até o nível do mar de 3000 porque se aqui tem 600 e aqui tem 2400 2400 mais 600 tem que dar 3000 então a altitude indicada vai ser 3000 só que ele quer a altitude de pressão do helicóptero a altitude de pressão em relação ao topo do edifício até o nível de pressão padrão aqui a altitude indicada a altitude indicada é a altitude de pressão mais o erro de pressão essa fórmula aqui tem que lembrar também então a altitude indicada vai ser a altitude de pressão mais 30 vezes QNH menos QNE que nada mais é do que o nosso erro de pressão continuando as contas aí 3000 pés vai ser a altitude de pressão mais 30 vezes 1021,2 menos 1013,2 e aí nós vamos descobrir que este valor aqui vai dar 240 ele está positivo aqui joga para o outro lado negativo a altitude de pressão vai ser 3000 pés menos 240 pés e portanto a nossa altitude de pressão vai ser de 2760 pés tá a resposta dessa questão vai ser a alternativa bravo enfim pessoal terminamos aí mais uma live simuladão espero que quem participou tenha gostado caso tiver alguma crítica alguma sugestão pedir mais algum tema de live eu estou aberto não é todo dia que eu consigo preparar um material desse realmente sentar a gente tem a nossa rotina a gente tem o nosso trabalho também todo mundo que está aqui tem uma realidade de vida diferente e aí vocês sabem como é que funciona às vezes está um pouco na correria por mim eu queria fazer um trabalho desse toda semana mas eu não tenho conseguido é até complicado mas enfim agradeço todos vocês por estarem presentes na live deu para esclarecer bastante dúvida a respeito de altimetria ficou claro alguma coisa ficou meio duvidosa essas informações esse vídeo eu vou manter disponível no canal para vocês vocês vão poder assistir quando vocês quiserem vai ficar disponível até bom para você usar de recurso quando precisar estudar eu escolhi tinha acho que 36 questões tinham 36 questões no capítulo do livro a respeito de de altimetria eu escolhi essas 10 a dedo questões bem elaboradas bem detalhadas mesmo para poder trazer o conteúdo legal então eu estou encerrando a live aqui galera valeu e muito obrigado por terem participado de verdade mesmo tá bom grande abraço se alguém quiser falar mais alguma coisa aí eu deixo aberto mais uns minutinhos quiser esclarecer alguma dúvida de alguma questão eu ainda estou aberto eu ainda estou aberto o que eu estou aberto Bom, fechou então, galera. Valeu. Muito obrigado.